A tradição de substituir as carnes vermelhas na quaresma e na semana santa promove um impulso na venda e consumo de pescado. A expectativa do Ministério de Pesca e Aquicultura é que na semana santa o comércio no setor aumente até 20%. O dia foi de corre-corre nesta feira, que é uma das maiores do descrito federal. Tudo para garantir o peixe do almoço da sexta-feira santa. É fresquinho, é bem melhor na hora, é bom me comprar no dia. O problema é essa correria aqui, essa quantidade de gente. 20 reais a bandeja! E o preço estava atraente. Vou consumir agora com a família, um bolinho de bacalhau, dá para a neném para ela experimentar. Primeira semana santa dela. A tradição de muitas famílias no país ajuda a aquecer o mercado de pescados. Uma boa notícia para o comerciante. Esse ano nós esperamos um aumento em torno de 8%, que daria um aumento de uma tonelada em pescados. Ano passado nós tivemos uma venda de 14 toneladas e esse ano nós esperamos que sejam comercializados em torno de 15 toneladas de pescados. A estimativa do Ministério da Pesca e Aquicultura é de que o consumo de pescados no país durante a semana santa aumente de 15% a 20%. Essa família já garantiu uma mesa farta, cheia de opções de pescado. Tem muqueca, escabeche, que é um prato típico amazonense e esse aqui é a base de bacalhau, que tem um nome muito curioso que o senhor Manuel, que é o cozinheiro da família, conta agora para a gente. Qual o nome desse prato, senhor Manuel? Meia desfeita. É um prato português, vem do século XIX e era o favorito do Eça de Queiroz. Eles se compõem de bacalhau, grão de bico, azeite, salsa, cebola e alho. Muito azeite e muito amor para fazer. Mais que um prato saudável e apetitoso, a família, que aproveita a data para se reunir, coloca à mesa a tradição cristã. Feliz Páscoa!